Jornal da Manhã. Começa agora na Mundial. Programa Iluminar. Iluminando sua vida através do autoconhecimento com as professoras, terapeutas e espiritualistas Ângela e Pâmela Prato. Palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer, por isso que Deus desiste, pra que a gente tenha fé sempre e nunca desista o objetivo e muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar o sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar o sabor, vai saber esperar sua hora. As vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Regueiro não pode dar luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer. É dia de sombra, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Palma da mão! Palma da mão! Pega essa cabeça, pega o pé e manda a pé, manda essa tristeza embora. Palma da mão! 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 Namastê, meu querido ouvinte, muito boa tarde, estamos iniciando mais um programa Iluminar aqui pela Rádio Mundial, eu sou a Pamela Prado, estou aqui com o Jean na mesa técnica, boa tarde Jean, estou aqui também com a minha companheira Angela Prado, boa tarde Angela. Namastê, boa tarde queridos ouvintes, boa tarde Jean, boa tarde Pamela. Boa tarde, tema de hoje pessoal, pode acreditar, a gente vai falar sobre essa música que nós trouxemos hoje, está escrito do Revelação, compositor Xande de Pilares, Gilson Bernini e Carlinhos Madureira, mas antes disso, antes de falar sobre o tema de hoje, queremos deixar um importante convite para você ouvinte, o convite sobre o curso de Baralho Cigano, né Angela? Ainda bem que chegou, né? Salve, opa, tchau povo cigano. Teremos esse curso, neste final de semana, já está marcado aí há umas três semanas, né Angela? Isso mesmo. A gente divulgando. Então, domingo agora, dia 28 de junho, das nove às dezenove horas pessoal, são dez horas de curso e neste curso nós vamos trazer a energia cigana, né, do povo cigano de luz. Isso é muito bom, aí você que deseja, né? Todo mundo fala, ai meu Deus, eu não vejo a hora de saber trabalhar, de saber ouvir minhas entidades, ouvir minha intuição, né? Gente, vamos seguir o que Jesus veio nos ensinar? Jesus, não é Pamela? Ele veio com uma única missão, gente, é que você seja fiel a você. Ele foi fiel a ele até o último momento da vida dele. Quando levaram ele lá para Pilatos, que falaram para ele, você é o Messias? Eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus, né Pamela? As pessoas, às vezes, confundem, né, Ângela? Pois é. Dizem que Jesus morreu por nós, né? Mas o que Jesus estaria nos ensinando dessa forma? Ensinando que é correto eu me suicidar pelo outro, me matar pelo outro? Não, não é essa a ideia, nunca foi essa a ideia. Então, essa passagem bíblica que diz sobre ele venceu a cruz, né, em um momento que ele desencarna aí, na verdade ele venceu os ideais dele. Ele até o final, quando ele foi mandado, ele não se sabotou. Então, até o último momento, diziam a ele, Jesus, diz que você não é o Messias, que você vai ser absolvido, né? E ainda assim ele disse, mas eu não posso fazer isso porque eu sou, eu sou Deus, né? Sou o Filho de Deus. E o que ele ensina aí para nós, para você, querido ouvinte? Acredite em você, não se sabote, seja fiel a você. Porque a gente vê, né, Pamela, em nossos atendimentos, muitas pessoas despreparadas para estar à frente de um trabalho, de um terreiro, principalmente, ensinando que entidades fazem o mal. Gente, entidade de luz não faz o mal. Eles não aceitam trabalhar no errado, não é, Pamela? Desde uma amarração até arrumar um emprego que você deseja que o seu colega de trabalho perca aquele cargo para você estar na frente. Onde está Deus nisso, né? Então, procure peneirar tudo que você ouve, filtrar essas ideias e esses mandamentos aonde você frequenta, para que você tenha esse discernimento, essa sabedoria. Ou ouvindo, né, você deve fazer isso, né? Ou não deve fazer. Para, reflete, né, que refletir é agir com flexibilidade. Então, é eu ir lá, ser igual o trevo, né, Ângela? Claro, ter flexibilidade. O trevo é uma prova da flexibilidade, o bambu também. Em que vem aquele vento, vem aquela tempestade, ele enverga, mas ele não quebra. É verdade. Ele se flexiona, mas ele não quebra. E é isso mesmo. Então, para você que deseja ter todos esses conhecimentos do ocultismo, de tudo, né, Pamela? Porque o baralho cigano, ele agrega tudo, né? Sim. Então, fica aí o convite para você esse final de semana, sábado, né? Lá nós falaremos... Sábado não, perdão, é domingo mesmo. É domingo. Domingo. Neste curso, porque às vezes nós marcamos cursos lá, como curso de reiki, que vai ser no dia 11 de julho, vai ser em um sábado, pessoal. É verdade. Que vai ser no feriado, né, inclusive, né, Ângela? Isso mesmo. Feriadão aí do dia 9 de julho. Mas, enfim, curso de baralho cigano, nós falaremos, explicaremos sobre o significado das 36 cartas do baralho cigano, né? Você ganha as cartas de presente quando você faz sua inscrição, né? Lá você aprende a montar seu altar cigano, aprende a trabalhar com os elementos da magia. Simpatias. Aprende a fazer simpatias também. E, então, é muito bacana, é um dia maravilhoso em que vocês ficam o dia inteiro com a gente, né? Aproveita o seu dia de folga, porque não é um estudo sacrificado, não, pessoal. É um estudo muito gostoso que vai te elevar, elevar a sua espiritualidade, porque é um curso espiritual. Então, nós, ali, eu e a Ângela, é ministrado por nós mesmos, né? Então, ali, nós aproveitamos pra agregar, a ensinar a todos sobre a nossa espiritualidade, sobre a busca, sobre os decretos, né? Então, a gente dá uma pincelada ali também sobre um pouco do que a gente fala no reiki, né, Ângela? É isso mesmo. Então, você que deseja, gente, não perca essa oportunidade, ligue lá pra nossa secretária agora, ela está lá pra te atender, faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que a hora que a gente, desde o início das nove da manhã às dezenove horas, a hora que a gente acende a fogueira, que a gente faz todo o amparo, né, traz todo o amparo pra ancorar, né, Pamela? Ancorar, desculpa, os ciganos, né, o casal cigano com a pessoa, né? Então, você pode ligar lá no nosso espaço, no Espaço Iluminar, na cidade de Sorocaba, né, e ligar no telefone 0 operadora 15, 3247-1610. 15, 3247-1610. E também tem o nosso telefone que tem o WhatsApp, pra os moderninhos de hoje em dia, de plantão. É mesmo. Pra mandar mensagem, o telefone é 99745-9367. 99745-9367. E, Pamela, eu quero aproveitar pra responder uma pergunta de uma cliente que ela mandou online. É a Silvana Aparecida Moraes da Rocha. Namastê, Silvana. Namastê, querida Silvana. Silvana, você perguntou se era possível retornar ao antigo trabalho, né? É assim, eu vejo muitos problemas na sua parte sexual, útero, sabe, tudo isso é a região feminina aí. E você precisa muito fazer uma limpeza espiritual pra abrir os seus caminhos. Precisa sair do talvez, Silvana. Precisa tomar decisão e ir em frente. E toda decisão precisa um corte, não é assim? Fazer a mudança. A palavra já diz, né, Pamela? Não há cura sem transformações, né? Com certeza. E aí, pra tomar uma decisão, cisão vem de corte, né? Então, corte áurico com o passado aí, ou com pessoas, ou com situações que aconteceram em sua vida, que te trouxeram malefícios, né? Te trouxeram, às vezes, até enfermidades, né, Anja? É. Então, Silvana, a primeira coisa é a hora de você cuidar de você, viu? Namastê, um grande beijo. Se você precisar, liga lá em nosso espaço. A gente vai estar te auxiliando certinho, tá bom? Isso. E pode fazer contato com a gente também, pessoal, pelo nosso Facebook. É facebook.com barra Espaço Iluminar, só que sem o Cedilha, né? Então, é só digitar lá Espaço Iluminar tudo junto, sem o Cedilha, você vai nos encontrar, Angela e Pamela Prado. E tem o Facebook também da fanpage, que é facebook.com barra Angela e Pamela Prado. Pra você curtir os nossos vídeos. Tem no YouTube nossos vídeos das gravações do nosso programa, o programa Iluminar, aqui pela Rádio Mundial. E também tem na nossa página do Facebook. Então, se porventura vocês quiserem ouvir outros programas, porque, pra quem não sabe, a cada programa que nós chegamos aqui com um tema, né? É mesmo. E com uma música pra ser trabalhada, né? Pra ir e elevar a sua espiritualidade aí, tá bom? E é escolhida pelo amparo espiritual. Isso. E, Pamela, muitas pessoas estão ligando lá, falando que moram longe, em outro país, né? Tem pessoas lá no Japão, no Reino Unido, falando que quer fazer essa limpeza. Gente, a limpeza espiritual, tanto faz você estar presencialmente ou à distância. Porque energia não tem distância, não tem hora, não tem tempo, né? A limpeza e a consulta, né? Com certeza. E, na verdade, os cursos é presenciais, né? Precisa estar presente. Mas a consulta e a limpeza, né? A aplicação de rei, que a gente pode emanar à distância. E nós temos todo um preparo espiritual, né? Pra que, antes da consulta e da limpeza, a gente já te explique o que você deve fazer no seu ambiente, na sua casa e o seu autopreparo, né? Pra realmente haver a ascensão espiritual aí. E todos os clientes que já fizeram a consulta conosco, a limpeza, sabem o quanto eu e a Pamela ficam lá apoiando antes, a gente dá todo o apoio antes da consulta, durante e depois, né, Pamela? Depois que você faz a consulta com a gente, ainda acontece, né, do cliente ter algumas perguntas, algumas dúvidas e a gente responde. A gente sempre arranja um tempinho no nosso dia pra isso. Fica tranquilo, pessoal. E vamos pro tema, né, Pamela? Isso. Vamos falar do tema de hoje. Nós trouxemos essa música. Tá escrito, né? Interpretado pelo Revelação, pessoal. Essa música que foi tema da Copa de 2014, né? É verdade. Infelizmente, não conseguimos ganhar, mas bola pra frente, né, como diz o refrão da música. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. É, e chegou hoje, não é? Chegou, né, Ângela? Então, a música, gente, fala aqui sobre a importância de você não fugir dos seus problemas, né, diz aqui, às vezes a felicidade ainda não chegou, né, na música. Mas é importante você conseguir encontrar a sua felicidade, sim. E o que é felicidade, né, Ângela? É, a felicidade, você nasce com ela, não é, Pamela? Porque o resto, um carro novo, uma casa, um grande amor, nos dá contentamento, né? Contentamento, alegria, prazer, né? Então, agrega, com certeza, e mantém essa felicidade, né? Por isso que é importante eu ter esses projetos na minha vida, sonhos, pra que eu consiga manter essa felicidade que eu tinha, que eu nasci com ela, manter sempre ela em alta, né? Porque se eu perco os meus sonhos, deixo eles de lado, aí a infelicidade começa a tomar conta de mim, né? Então, a música fala sobre isso. Pra você se reerguer, você se superar, é dia, fala que é dia de sol, mas o tempo não pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Gente, quando chove, o que acontece quando chove? É porque tá precisando de uma limpeza espiritual. Em todo o universo, em cada região que estiver chovendo, é porque está precisando mesmo limpar as energias daquele local, né? Trazer a gratidão, né, Pamela? Trazer a gratidão pra todos que estão debaixo de um teto, né? Aqueles que não estão, é hora também de refletir. Se eu não tenho um teto, é a hora de eu me mover, né? Como diz, oração é orar em ação. Aprendemos isso com uma amiga nossa. Eu achei lindo isso. Uma cliente nossa do nosso espaço. A Miriam. Um abraço, Miriam, pra você e pra Duda, né, Ângela? Pro Tony, pra Duda. Pro Tony, a Duda maravilhosa. Então, a gente aprendeu isso. Oração é orar em ação. Então, não adianta você pedir a Deus e não fazer, né? Só ficar pedindo, pedindo e ficar de braços cruzados. Então, é o momento de, se eu quero alguma coisa em minha vida, estou insatisfeito com alguma coisa, é a hora de eu mudar, né? E acredite, pessoal, acredite que você tem esse potencial pra crescer. Porque Deus não é amor? Deus não criou todos nós da mesma forma por igual? E deu o livre-arbítrio pra gente. É verdade, Pamela. A gente começou o nosso programa hoje falando sobre Jesus, esse grande mestre, né? E ele trouxe, né, uma das coisas que ele nos ensinou muito, amar o próximo, né? Como a ti mesmo, a paz. Só que as religiões hoje, você vê que tem guerras entre elas, brigas entre famílias por causa de religião. Isso é muito grave, não é verdade? Muito triste, lastimável, né? Mas aí é o momento de você, ouvinte, Se você mudou de religião, ou você fez uma busca espiritual, diferente daqueles que você foi acostumado, que você cresceu naquele lar, confia em você, você não precisa provar nada pra ninguém. Sair gritando, né? Você não precisa gritar, né? Não precisa tentar provar pras pessoas que a sua verdade é a única verdade, porque não é também. É só viver. Não é absoluto. Então, quando você faz uma busca, né, interna, interior e espiritual, você também tem que agir com flexibilidade e compreensão. Você começa a sentir, né, Pamela? De modo que você também não faça com os outros, né, o que você não goste que façam com você. Porque se você tentar impor essa sua verdade agora, neste momento, pra os outros, essas pessoas vão medir você, né? Vão pensar, poxa... Quem é ela, né? Quem é ela pra me impor alguma coisa? Impor não devemos impor a ninguém. Então, se a pessoa quiser saber da sua verdade é diferente. Demonstre, demonstre com amor. Porque só assim a pessoa vai querer isso pra ela, né? Viva o que você tá falando, né? Porque você vai na igreja, vai no centro, vai em qualquer lugar, vai num curso, a pessoa, igual diz a Pamela, parece papagaio, só repete, né? Mas ela não faz nada daquilo, né? A gente passa tanta coisa linda, maravilhosa, chega lá, a pessoa faz tudo ao contrário. Eu falo da referência do papagaio, porque essa referência, às vezes, nós temos em pais, pai ou mãe, ou às vezes um irmão, ou um professor, ou alguém assim, um mestre, né? Uma pessoa que você ouça. Só que aí, de repente, a pessoa sempre falando a mesma coisa e impondo a você, sem explicar o motivo real, explicar o porquê daquilo, aí você acaba, chega uma hora que você até tapa os ouvidos, fala, nossa, não vou ouvir, porque parece um papagaio, só fala aqui no meu ouvido. Então, a melhor maneira... E, às vezes, o momento que aquela pessoa mais tem a te passar uma sabedoria, aí é o momento que você não está ouvindo, porque você já se cansou de ouvir aquela pessoa, né? Então, vamos parar de ser papagaio na vida dos outros e também vamos aprender a compreender aqueles que são papagais. É mesmo. E a melhor forma de você mostrar que você é uma nova pessoa, comece a sentir. Deixe o seu agir do dia a dia, falar por você. Deixe as atitudes aparecerem, né? Cultiva a semente do amor, como diz a música, né? E erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé e manda a tristeza embora, pessoal. Tristeza não tem lugar. Nem na minha casa, nem na casa do Jean, nem na casa da Ângela. Não, aqui não bate a tristeza. Então, bateu a tristeza, vai lá, faz oração, orar em ação, né? Faz um Pai Nosso, faz Ave Maria. Toma uma água. Nós aprendemos, né, Ângela, há muito tempo já com os nossos mentores. Toda vez, pessoal, que você pensar, tiver um conceito sobre alguém, um mau conceito, né? Então, você vai, de repente, a pessoa fez alguma coisa e você julga ela. Às vezes, até em pensamento. Não importa se você falou ou foi em pensamento. É, falar é mais grave ainda. E mais, né, Pamela, a pessoa fala assim, ai, não tô falando mal, só tô comentando. Só tô comentando. Pior ainda, né? Porque não assume, né? Então, vamos superar isso que temos dentro de nós, né, pessoal? Vamos fazer... Aí, a gente aprendeu com o nosso mentor. Toda vez que você pensar sobre alguém, faz um Pai Nosso e faz uma Ave Maria. Que aí você pede ao Deus e à Deusa, né? Pra ir e transbordar seu coração de amor. Aí, você, com o hábito de fazer isso sempre, chega um momento que é automático. Que você não vai pensar, ah, eu não vou fazer mais, porque senão eu vou ficar orando o dia inteiro. Né, Ângela? Hoje eu achei muito bonito, eu liguei a TV logo de manhã, o filho do Leonardo falou assim, que depois do acidente, ele descobriu um novo ser dentro dele. Que antes ele brincava por brincar, falava o que ele queria, e hoje ele percebeu que a gente, nós somos tão preciosos, que ele dosa até a língua dele pra brincar com alguém hoje. Pensando no que falar, né? Pois é, sabedoria. Sabedoria, exatamente. Bom, pessoal, agora a gente vai abrir o telefone aqui da Rádio Mundial, pra você que está ouvindo, quiser ligar pra gente, Ângela e Pamela Prado, é só ligar no telefone 3016-1764 ou 3016-1765. Já tem alguém, Jean? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É, Denilson. Denilson, seja bem-vindo. De onde você fala? Eu falo de Guarulhos. Pode falar mais alto, Denilson, por favor? Eu falo de Guarulhos. Oi, Guarulhos. É, como? Qual é o seu nome completo e data de nascimento? É, meu nome é Odenilson Andrade da Cruz. Odenilson. Cruz. Data de nascimento? 26 de 2 de 1971, mas a pergunta é sobre uma pessoa. Tá, e qual é essa pessoa? É, o nome dela é Val, ela é de 23 de 12 de 81. E qual é a sua pergunta? Eu queria saber se a gente tem chance de se reencontrar ainda, porque já faz uns 4 anos que estamos separados. Tá. Direita, esquerda, o meio do leque. Meio do leque. Olha só, vou te ensinar uma dica bem legal. Toda vez que você pensar na Val, você vai lembrar do momento mais feliz da vida de vocês. vai fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria e pedir para o anjo Anael estar presente. Porque eu vejo vocês se reencontrando sim. Tá bom? Ótimo. É muito importante, Denilson, que você eleve sua autoestima, né? Mesmo que você não esteja com aquela pessoa que você ama muito ao seu lado, é o momento de você elevar a sua energia, você encontrar o seu amor próprio, e só assim essa pessoa vai conseguir ver amor em você, essa pessoa vai enxergar a luz em você e vai falar assim, nossa, como ele está maravilhoso, como ele está belo, ele está alegre, e eu quero isso para mim. Tá bom? Isso em energia, não precisa nem ver, porque no momento que você fizer tudo isso que a Pamela te ensinou agora, a sentir essa alegria, ela vai lembrar de vocês, de você e você vai dar um jeito de se encontrar aí os dois. Tá bom? Ok. Um grande beijo. Tchau, tchau. E o pessoal, e aí se você quiser também, hoje nós temos um presente a você, ouvinte, estaremos com o telefone do WhatsApp em aberto para você nos adicionar e mandar a sua pergunta para o WhatsApp, tá? E nós escolheremos ali pelo Amparo Espiritual algumas pessoas para responder a pergunta, tá bom? E mais, você que fala assim, Ai, mas eu não sou escolhido. Com certeza, deve estar numa vibração muito, muito triste. Então, se alegre aí, ao escrever a mensagem, já manda energia boa, né, Pamela? É. Precisa de uma solução, é claro, precisa de uma solução, é claro, se você está fazendo sua pergunta. Mas eleve sua energia, expande seu campo áurico, a sua luz. E é isso, pessoal. Então, o número do WhatsApp é 0 operadora 15 997459367. 0 operadora 15 997459367. Ou pode ligar também, se você quiser fazer sua inscrição para o curso de Baralho Cigano, que vai ter no dia 28 de junho. Agora, neste domingo, tá? Das 9 às 19 horas, no Espaço Iluminar em Sorocaba. É só ligar no nosso telefone. 0 operadora 15 3247 1610. 0 operadora 15 3247 1610. Se quiser nos procurar pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo site da Rádio Mundial, é só digitar lá, Espaço Iluminar, Angela e Pamela Prado. Namastê, meu querido. Grande beijo e namastê. Tenha uma ótima semana. Você ouviu pela Mundial. Programa Iluminar. Iluminando sua vida através do autoconhecimento. Com as professoras, terapeutas e espiritualistas, Angela e Pamela Prado.